Oi gente, começando mais um vídeo e hoje vocês vão acompanhar mais um pouco como é um dia de trabalho comigo Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro Eu tô fazendo algumas bolsas porque eu vou participar de uma feira, uma itinerante aqui em Floripa E aí eu tô aproveitando esse tempinho que eu tô aqui em casa pra fazer várias bags E gente, eu tô fazendo uma coleção assim muito linda, vocês não tem noção Eu tô tipo assim, gente, eu tô arrasando muito Mas antes de mostrar pra vocês como é que é o meu dia Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo Deixa o like e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos Vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês as coisas aqui No último vídeo que eu postei, eu tava fazendo essa bolsa aqui, gente, olha Ela, na verdade eu mostrei pra vocês só a parte da frente, né, a padronagem que eu tô fazendo Mas ela ficou assim, olha Só que ela não tá pronta ainda, porque eu vou fazer umas modificações E aí eu tava inspirada, né, peguei vários retalhos E eu fiz também essa aqui, gente, olha que linda Nosso bordadinho A parte de trás Só que eu vou desfazer ela, porque eu decidi botar um fundo Antes ela ia ficar só assim, sabe Só que eu decidi que eu vou botar um fundo Então eu vou, tipo, desfazer ela e vou botar agora o fundo Ontem eu comprei algumas coisas que estavam faltando no Mercado Livre Eu comprei os mosquetões para as correntes Que tava aqui, tipo, agora nas correntes vão ter os mosquetões Eu mandei fazer as etiquetas Porque as etiquetas que eu tava fazendo Eu não trouxe o material que eu faço E comprei também os bótons Porque eu tenho uma quantidade de bótons aqui Que não vai dar pra todas as bolsas que eu tenho Então eu mandei fazer também bótons E então vamos lá, gente Vamos mostrar pra vocês aqui como tá a minha mesa A minha mesa se encontrar nesse estado Gente, eu sempre tento deixar ela arrumada Mas às vezes ali eu Mas às vezes ela não fica, sabe Então assim, tá nessa baguncinha Mas eu consigo me encontrar nessa bagunça Aí aqui é a minha maquinazinha Minha guerreira, gente Essa aqui é guerreira Meu iPad, que eu sempre boto garrafinha d'água E ali Focou Garrafinha, óleo se precisar E uma cola, tesoura, essas outras coisas, gente Acabei Acabei não Mas assim Tô com uma bolsa já com 80% pronta, gente Olha que linda Vamos lá O que que eu fiz? Coloquei a alça agora com um mosquetão Botei as meias argolas Botei esse fundo aqui Que tava só tipo um quadrado E olha como já dá uma super diferença Calma aí, deixa eu... Ó, gente Tá vendo como dá uma super diferença? Ficou linda, né? E eu ainda vou botar a corrente Então assim, ó Vai ficar maravilhosa Gente, tô aqui desfazendo É, né? A costura que eu tinha feito E, gente, às vezes acontece isso Tipo, você começa a fazer uma bolsa E aí você faz, tipo assim 50% da bolsa E aí depois você vê que não ficou legal E assim, você tem que desfazer, gente Porque às vezes não tem muito o que fazer, sabe? Então, tipo assim Costurar também é um teste de paciência Porque aí você tem que ficar desfazendo E isso e aquilo Tipo, teve uma bolsa E que eu... Ela já tava... Eu já tinha postado o vídeo dela Tipo, praticamente pronta Só tava faltando forro Mas eu postei No... Tico e teco E aí Quando eu fui dormir Eu comecei a pensar muito nessa bolsa E vi que, tipo Ela não tava com um caimento legal Aí o que eu tive que fazer? Tive que desfazer tudo E aí, gente É assim Tem que... Tem uma hora que você tem que desfazer Porque senão aquilo fica na minha... Na sua cabeça Tem um cara maluco Com um machado na floresta Um fantasma Um beijo na água Eu fico com o lago Quero olhar aquela construção Que o Scooby viu Quem vem comigo? Eu vou O que foi, Daphne? Não, nada Eu vou com vocês Mergulho Maneiro Contem com vocês Toda vez que alguém conta Uma história de acampamento Vira a realidade Eu e o Scooby do Rio Eu vou com vocês Eu vou com vocês A mulher é uma gostosa refeição Meu Deus Momento que a nossa bag Está 80% pronta Aqui, ó Coloquei zíper Coloquei aqui as meias argolas Nossa alça já está pronta E aí, gente Agora, geralmente Quando eu estou fazendo o vídeo É quando eu encerro Porque aí Eu já consigo editar tudo Eu sou um pouco ansiosa Mas fica assim, ó A bolsa ficou assim Ó, que linda, gente Alça Ai, eu amei Gente, essas aqui Com certeza São os meus Xodóis E eu estou assim, ó Quero uma pra mim Eu fiz duas Elas não são iguais Elas são parecidas Mas elas não são iguais Porque a padronagem do Do P-P-P-T-Work É diferente Gente É Vou encerrar o vídeo por aqui, né Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu dia É Vou encerrar já Porque hoje Eu estou um pouco cansada Hoje Então vou estar encerrando Eu estou tomando Antibiótico Por causa da catapora Desculpa Inclusive Quem não viu No meu último vídeo Eu contei lá um pouco Da minha catapora, né Agora eu estou assim Bem Bem melhor já Já estou quase totalmente Curada Vamos dizer assim Então Eu vou encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Se você ainda não consegue A Myclaw Bag Segue lá, gente Com essas bolsas Que eu postei aqui Vão estar disponíveis No dia 15 de setembro Lá no site Beijos E até o próximo vídeo Tchau